Olá pessoal, estou aqui com o pessoal do Balé da Manhã, que é a turminha do Iniciante 2 e Iniciante 1 e elas têm uns recados para darem para vocês. Vamos lá? Qual é o seu nome de cidade? Sarapura da Silva Mancini Qual é o nome de cidade? Larinha de Silva Mancini Gente, da aí umistol de Betoidad Ju e a biom Steuer mei de Adv of the spring Já 보여 tudo? Excelente! Na média de Matinho Lara II communities Quantos anos faz que você está na rua? A gente fala 10 anos 1 4 4 3 3 4 1 Não noches 4 anos 4 anos e agora eu tenho uma pergunta para fazer para vocês para ser sinceras ai meu Deus o que é que vocês mais gostam daquele evento a aula a aula a aula eu gosto de ver que aqui eu consigo ter que expressar a minha vida literalmente eu gosto de como eu vou dar aula e eu também gosto de pensar as crianças que eu tenho que ter muito acho que elas estão querendo alguma coisa as crianças são muito legais as crianças são muito muito lindas tudo é muito legal de novo Vanessa eu acho que eu vou dar um pouquinho mais alto eu vou dar um pouquinho mais alto e a minha pergunta eu gostaria muito e a minha pergunta é muito boa e a minha pergunta é muito boa nem eu sabia que elas achavam que eu era muito bom pensando eu gosto de eu gosto dos professores das aulas de balé e tudo aqui na noite por causa que faz o ano que eu estou aqui e nesse momento eu já fiz muitas novidades aqui e é muito difícil fazer isso para a escola como ai eu sou o professor eu sou o professor e tal eu gosto de estar de me apresentar e eu gosto de ver isso eu sou o professor eu gosto de ver então, vocês estão abertos a receberem outras pessoas É muito bom, você não vai se arrepender. Na verdade, elas estavam ansiosas para poder falar um pouquinho para a câmera para entrar para o nosso canal. Se você ainda não curtiu o nosso canal, entra lá, se inscreva no nosso canal, curte nossa página no Facebook. E se você quiser fazer algum depoimento para a gente, faça o depoimento, manda para a gente mensagem, que a gente vai avaliar e colocar ele no canal também. Tá bom? Beijo! E até a próxima!